Então vamos lá. Gente, ó, abuso de autoridade. Observe que é uma lei de 1965. E esse ano é lindo. Por quê? Porque John nascido esse ano. Então é uma lei que tem minha idade. Outra coisa que chama atenção, Ei, professor, mas o ano era 65. Época da ditadura. Época da dentadura. Época da ditadura. Os militares estavam no governo, no poder. Não é estranho isso? Os militares no poder e eles criarem uma lei de abuso da autoridade? Não lhe soa estranho isso, jovem pensador? Aí você vai dizer, o militar é burro, fez a lei bem na época deles. Aí é que você se engana, meu chapa. Porque militar pode ser tudo, menos burro. Gente, segundo a lei, fique sabendo qual é a pena máxima hoje para quem comete um abuso da autoridade. Qual é a pena privativa de liberdade máxima? Seis meses. E o que é uma pena de seis meses? Nada. É uma mijada no vaso sanitário. Tanto é que eu fui condenado duas vezes por abuso e aí nem fiquei sabendo. Aí, fui condenado. E antes que você pergunte, Ei, professora, me conte qual foi o caso do abuso. Conte. Porque a aluna é muito xereta, hein? Xereta. Então vou contar pra vocês rapidamente o caso do abuso de um deles só. Tem dois, vou contar só um. Senão vai gastar o tempo inteiro da aula. O ano era 1989. 1989. Duas oficialas de justiça foram cumprir um mandato de busca e apreensão de um veículo que não havia sido pago por um casal de idosos. Os veículos compraram o carro, pararam de pagar os carnês das casas bachola. Aí, a empresa entrou com uma ação na justiça, lá vão as duas oficiais, onde? Num bairro perigoso aqui de São Paulo, chamado Capunga e todo. Chegou na casa dos veios, o veio não estava em casa, mas a velha brossa estava. Elas chegaram lá, Ei, vovô, aqui ó, mandado judicial do juiz, viemos buscar o carro. Isso era mais ou menos umas 17 horas. E a velha disse, Ninguém vai levar o carro. Ninguém! Ela passou uma corrente no portão, bateu o cadeado, era um fusca, velho. E soltou um cachorro ainda lá no quintal, lá na garagem, latindo para as moças. E as moças, amedrontadas, Ah, que medo, que medo, o que fazer? Discaram 190. E quem estava nas proximidades? Jo estava! Aterrissei a minha nave, no local dos fatos. Desembarquei e perguntei, What's the problem here? Qual é o problema na bagaça? Aí as moças tremendo, Ah, velha bruxa, não quer me dar o carro. Eu olhei o mandado, Se procede, é mandado judicial, é. Toquei a campainha, a velha saiu. Ei, velha, Open the gate, Vamos buscar o carro. Não quero essa, é ordem judicial, porra. E o que a velha me falou? Vai tomando o cu, polícia. Olha a sua velha lazarenta. Ele se trancou em casa. Bom, não tive outra solução. Solução. Fui até a viatura, Peguei a espingarda calibre doce, Doce, Mas, nisso, eu olhei para o céu. Estava sol ainda. Olhei para o relógio. Eram 18h30. E surgiu a dúvida. Peraí, É dia? Ou é noite? Porque lá está o sol. O horário de verão. Aqui é 18h30. Perguntei para as duas oficiais de justiça. E aí? Posso entrar ou não posso? E as oficiais. Lógico que pode. É dia. Os juízes, Medulete o dia, Se câmbio de mandado. Falei, Bom, é fato. Ali está o sol. Peguei a calibre doce, Dei no portão. Tem! Arregacei o portão. Fez um S. Abri. O cachorro avançou em cima de mim. Saquei o 38 e fuzilei a besta fera. Tem! Morra! Hot dog! Ficou ali mesmo. A vanha se trancou em casa. Eu fui, Arrebentei o vírus do fuzgado com o cotovelo. Entrei, Fiz uma ligação direta. Dei a ré. As oficiais de justiça, Obrigado, policial. E foram embora. E eu fui para casa, Com a sensação de dever compredo. Eis que sou surpreendido por uma intimação judicial. Falei, Eita porra! O que é isso? Meu, Audiência, Processo, Denúncia, Abuso da autoridade, Porque eu entrei às 18h30, Mas tinha sol. Foi aí que eu aprendi que Não tem nada a ver dia com sol. Dia, Das 6h às 18h. Noite, Das 18h às 6h. Aí fui lá falar com o juiz. O juiz, Eita porra da academia de polícia que você fez. Quer dizer que a polícia não ensinou você? Fred, Eu disse, Eu acho que eu faltei, Eu não sei. Então, Esse foi um abuso da autoridade que eu sofri. Certo? Tudo bem.